Eu entendo que quando nós estamos iniciando no mercado financeiro, seja no buy and hold, day trade, swing trade, quando nós estamos estudando análise técnica para fazer qualquer tipo de operação, cara, tem uma tonelada de coisas para nós olharmos e isso é realmente muito confuso, porque tem indicadores, existem padrões de candlestick, existem padrões gráficos, tem aquelas figuras de mercados e isso é muito confuso, é muita coisa para a gente olhar, então facilmente você pode pegar uma ramificação e acabar se enrolando tudo lá na frente, ter que voltar, isso é um tanto quanto frustrante, acho que você também concorda comigo. Então para a gente resolver esse problema, eu preparo esse vídeo com as 5 principais coisas que nós podemos olhar, na verdade nós devemos olhar antes de entrar em qualquer operação. Então no vídeo de hoje nós vamos aprender o momento certo para entrar no mercado e nós vamos também aprender o momento certo que nós devemos ficar de fora do mercado, além disso vamos aprender a identificar também aqueles níveis que são oportunos, onde tem um baixo risco e tem um retorno interessante, nós temos ali uma relação de risco e retorno favorável, porque aí nós entramos em operações convexas e vai ser essa convexidade que vai nos fazer alcançar a consistência aqui em ganhos. Também vamos aprender como evitar que uma operação vire contra a gente, vire contra a nossa posição, vamos aprender a diminuir as perdas a nível de um profissional, porque se tem uma coisa que o iniciante sabe fazer é perder dinheiro aqui no mercado financeiro, então vamos aprender a diminuir essas perdas a nível de um profissional. E por último, mas não por isso menos importante, nós vamos aprender a realizar o lucro da posição e não deixar todo esse lucro voltar. Porque isso daqui me pegou muito, time. Muitas vezes eu já deixei de ganhar por não entender que o mercado estaria revertendo naquele momento e eu ficava esperando a operação chegar até o alvo, de repente todo aquele lucro voltava para o break even, ou seja, voltava ali para o 0 a 0 e até mesmo voltava para o mesmo stop loss e me estopava da posição. Então ao invés de eu realizar todo aquele lucro, eu saia dessa operação com perda. Então vamos trabalhar esses pilares aqui. Acredito que assim nós vamos pegar todas essas informações, vamos organizar de modo linear e transformar em um passo a passo para nos ajudar a tomar uma decisão. Então se você já gostou da ideia, deixa aquele likezão para fortalecer o nosso canal. Inscreva-se no canal se você não foi inscrito. E se você já foi inscrito, se você já deu like, muito thank you. Seja bem-vindo de volta aos inscritos e vamos lá, vamos começar mais um vídeo. Tá, vamos lá. De início, já começando falando da primeira coisa que eu olho toda vez antes de entrar em uma operação e é justamente o direcionamento do mercado. Tem um ditado muito sábio, na minha opinião, que é o seguinte, uma maré alta levanta todos os barcos e vice-versa, uma maré baixa também baixa todos os barcos. Imagine que no oceano tem vários barcos ali em cima da água. Quando essa maré sobe, todos esses barcos também sobem, porque eles ficam flutuando sobre a água. E quando a maré baixa, todos esses barcos também baixam um pouco mais, porque eles estão ali alinhados com o nível da água. No mercado financeiro, essa analogia encaixa perfeitamente. Por que, time? Quando o mercado está em uma forte tendência de alta, a maioria das operações que demonstram uma venda, por exemplo, elas acabam tendo uma probabilidade bem baixa. E se você entrar em uma venda em uma forte tendência de alta, a chance de você tomar um stop dessa operação é relativamente grande. Porque a tendência do mercado, ela significa o oceano. E o oceano, ele tem uma força absurda. Quem movimenta a tendência do mercado são os big pairs. São as instituições financeiras que estão batendo milhões e milhões e milhões. E é muito complicado você querer entrar na frente dessa maré. É muito complicado você, com seus dois contratos, um contrato de índice ou de dólar, por mais que seja 10, 20, 30, é pouco ainda. Porque seus pouquíssimos contratos não conseguem interferir na tendência do mercado. Então, visando uma probabilidade maior na operação, é muito mais vantajoso você estar sempre a favor da maré. Se a maré está subindo, procure se ajustar e ficar a favor da maré. Se a maré está baixando, procure se ajustar também e ficar a favor da maré. Porque o oceano, a tendência do mercado, ele tem uma força absurda. E não dá para você lutar contra essa maré. Não dá para um pequeno barco querer remar contra uma maré gigantesca. Talvez se você for um navio gigantesco, uma instituição financeira, e você movimentar milhões e milhões em uma operação, então você pode até lutar contra uma tendência. Mas, imaginando que você não é um big player, procure entrar sempre no direcionamento do mercado. Por exemplo, time, aqui eu estou em tendência de alta. O preço está deixando topos cada vez mais alto. Então, eu sei que eu estou em tendência de alta. Logo, eu vou procurar operações de compra. Quando é que eu vou comprar? Quando nós tivermos uma correção desse movimento, tá? Só para deixar isso aqui claro, para a gente avançar para o próximo passo. E quando é que eu vou ter uma correção? Quando o preço descer um pouco em uma tendência de alta. Então, quando ele descer um pouco e fizer alguns sinais que nós já vamos ver daqui a pouquinho, nós entramos em uma operação de compra. Por exemplo, já sei que é uma tendência de alta, né? Topos e fundos mais alto. Então, eu sei que aqui nós temos uma tendência de alta. Eu vou aguardar o preço fazer uma possível correção assim para eu poder comprar aqui. E assim eu entrar a favor dessa tendência aqui. E assim eu consigo entrar a favor dessa tendência aqui. Aumentando as probabilidades dessa minha operação. Com menos risco do que tentar operar contra essa tendência aqui. Porque eu não sei, time, até onde essa movimentação aqui vai. Por exemplo, eu posso comprar aqui. O preço rompeu esse topo. Eu comprar o rompimento desse topo. Porém, não é uma boa estratégia comprar rompimento de topo. Porque quando o preço já está rompendo um topo aqui, na maioria das vezes desse rompimento de topo, há uma correção. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um topo. Quando o preço rompeu aqui nessa barra, deu outra barra para cima e voltou para fazer uma correção. Voltou para essa região de topo. Então, aqui seria um lugar interessante. Essa correção foi até rasa. Mas ele poderia fazer uma correção mais profunda, descendo, por exemplo, até aqui. Até próximo dessa região. Então, nós iríamos comprar aqui. Depois da correção, acreditando em uma retomada. O preço está continuando o movimento de alta. Porém, nós aguardamos aqui uma correção. Que ela veio logo o seguinte. Olha só. Logo nessas barras aqui, o preço corrigiu profundo essa movimentação aqui de alta. E está em uma região interessante, que nós já vamos falar sobre essa região. Então, aqui eu procuro uma operação de compra. Porque eu estou em uma tendência de alta. Eu estou dando preferências para compra. Mas não é simplesmente comprar em qualquer lugar. Estou comprando em um ponto estratégico. Agora nós vamos adentrar um pouco mais. E eu vou detalhar os próximos passos. as próximas coisas, na verdade, que eu procuro de forma objetiva antes de entrar em uma operação. Número 2, time. Aqui nós temos um campo chamado estrutura de mercado. Nós temos três tipos de estrutura. Temos a consolidação, temos a tendência de alta e uma tendência de baixa. E o que acontece? Essa estrutura aqui vai confirmar o direcionamento do mercado. Eu observo o direcionamento. Observe se o mercado está subindo ou descendo. ou se o mercado não está em subindo ou descendo, está consolidado. E, a partir disso, eu procuro a estrutura do exato momento. A estrutura das barras anteriores. Para eu poder abrir um trade. Então, eu começo de um cenário mais amplo e vou diminuindo. Primeiro, eu começo observando o direcionamento a longo prazo, de forma geral. Então, eu aproximo um pouco mais e observo a estrutura que está acontecendo agora. Das últimas barras. Se estiver em consolidação, eu vou procurar operar essa consolidação. Se estiver em tendência de alta ou de baixa, eu vou procurar operar essa tendência. Vamos aqui para alguns exemplos. Aqui, por exemplo, time. Eu estou em um mercado que, claramente, dá para a gente ver que ele está em uma tendência de alta. Certo? Observando aqui esse contexto. E, os últimos dias aqui, o mercado foi de tendência de alta. Observe que essa lista aqui tem a separação de dias. Os últimos dias, o mercado foi de tendência de alta. E, aqui, ele está formando essa estrutura aqui de alta. Mas, observe que toda essa movimentação aqui, que aconteceu no pregão de ontem, não teve nenhuma correção. Teve várias pequenas correções aqui, dentro que dava para você fazer operações de day trade aqui, dentro dessas pequenas correções. Porém, o mercado não teve nenhuma correção profunda. Observe que correção profunda, ele deixa, assim, uma pernada forte, de baixa. Isso daqui representa um pullback, representa a correção profunda. No caso de ontem, ele deixou... Fazia correções de uma barra, correções de três pequenas barras, correções de pouquíssimas barras e continuava a subir. Então, ele não fez nenhuma correção profunda. Eu sei aqui que eu estou em tendência de alta. E eu sei também que a estrutura aqui está em tendência de alta. Porque, ó, o mercado, ele fez isso daqui, né? Ó, ele deu essa pernada aqui de alta, voltou, subiu e ele está fazendo aqui esse N. Isso daqui é uma estrutura de alta. Se, porventura, o mercado fizer uma correção profunda, mais ou menos aqui nessa região, só que continuar aqui, próximo desse topo, que essa região aqui é uma região de pullback, ou até descer um pouco mais, só que não romper o fundo da pernada principal, qual é a pernada principal no cenário macro? É toda essa movimentação aqui de alta. Então, se o mercado não romper esse fundo aqui, eu ainda estou em tendência de alta. E a minha estrutura é de alta. Então, nesse dia aqui, olha só o que aconteceu, ó. O mercado já abriu com uma barra super forte aqui. Então, muitos traders podem ter visto esse gap gigante do pregão de ontem para o pregão de hoje e já ver essa barra forte aqui e falar, não, eu vou procurar vender porque o mercado está mostrando força para baixo. Só que não está observando a estrutura. Qual é a estrutura desse momento? O mercado, ele fez isso daqui, ó. Rompeu forte e agora está voltando. Esse gap justamente está agora em uma região de suporte. Esse topinho aqui era resistente anteriormente, concorda? Só que como o mercado rompeu aqui, agora esse topinho é uma região de suporte. Então, o que é que eu faço? Eu marco aqui essa região de suporte. Toda essa região aqui que o mercado brigou dentro e tal é uma região de suporte. Então, daqui para cima, eu procuro operações de compra porque estão em tendência de alta e o mercado está com a estrutura de alta. Ele voltou aqui em uma região de suporte. Por mais que ele esteja demonstrando força, é uma força notória, obviamente, porém é uma força que representa o pullback, representa uma correção. Provavelmente são traders que realizaram lucro dessa compra aqui, compraram aqui ontem e, de repente, realizaram lucro dessa compra aqui. Então, o mercado perde um pouco o volume de compra e aí ele retrai para fazer uma correção. Esse daqui foi um exemplo de alta. Agora, vamos ver aqui um exemplo de estrutura de baixa. Notoriamente, nós percebemos que o mercado está deixando fundos aqui mais baixos do que os outros e está deixando topos também mais baixos do que os outros. Esses outros são os topos anteriores e os fundos anteriores. Então, eu tenho aqui uma tendência de baixa. Qual é a minha estrutura aqui? Não sei se você já viu o vídeo sobre tendências, onde eu falo dos níveis de oscilações principais. Isso daqui é um nível de oscilação principal, porque ele pegou desse ponto, rompeu aqui o fundo anterior e deixou aqui um novo fundo. Então, aqui eu tenho um nível de oscilação principal. Eu tenho aqui esse nível de estrutura. Daqui para cá, tenho esse nível aqui de estrutura. O mercado pode voltar tanto aqui nesse ponto, quanto aqui nesse ponto, que é o topo da pernada da oscilação principal. Então, com esse nível aqui de estrutura, o mercado voltando nesse nível aqui ou nesse nível aqui, eu continuo procurando operações de venda. Agora, se ele romper esse nível aqui da oscilação principal, então já não procuro mais operações de venda, porque aí podemos até ir para o estragem de consolidação. Começa o mercado a ficar com estrutura de consolidação. Então, nós vamos operar a consolidação ao invés de tendência de baixa. Mas até esse momento aqui, que o mercado está deixando fundos e topos mais baixos do que os anteriores, eu tenho aqui uma espécie de estrutura de baixo. Então, eu procuro operações de venda. Aqui, por exemplo, eu faria algo nesse cenário. Como nós temos aqui essas regiões de fundos, eu marco aqui essas regiões de fundos, porque aqui é um bom ponto para entrar em operação. Eu já vou vender aqui, vou vender aqui, vender aqui em qualquer lugar, só porque o mercado está em tendência de baixa? Não. Eu vou operar de forma estratégica. E onde é que eu posso entrar em operação? O mercado finalizou aqui o dia, né? O próximo dia já nasceu aqui. Você vê aqui um gap de alta, vê uma barra de alta, e pode pensar, o mercado hoje provavelmente vai subir, porque já demonstrou força para cima. Só que você pode se auto-sabotar aqui muito facilmente. Por quê? A estrutura do mercado, ela representa uma força para baixo. E o mercado voltando nesses pontos aqui, como ele está voltando agora, ainda está dentro da estrutura de baixa. Facilmente, aqui, ele pode fazer algo nesse cenário aqui, e cair. Então, a premissa continua de venda. Agora, se ele continuar deixando barras aqui de alta, romper o nível aqui da oscilação principal, digamos que fazer algo nesse cenário aqui, então, nós já evitamos procurar operações de venda nesse ponto aqui, porque a estrutura mudou. O mercado agora pode formar uma espécie de consolidação, ou formar uma espécie de estrutura de alta. Então, em um cenário como esse, nós vamos analisar de forma diferente. Mas, até que isso aqui aconteça, nós continuamos a procurar operações de tendência de baixa. Agora, trabalhando com esse cenário de consolidação, é bem simples também de perceber ele. Porque, observe, já sabendo identificar os níveis de oscilações principais, por exemplo, aqui, ele deu essa porrada para baixo, deixou aqui esse fundo, fez uma pequena correção, rompeu novamente o fundo. Então, nesse momento, nós tínhamos essa região aqui de cima, certo? Nós tínhamos aqui essa região de topo, ok? Vou copiar e colar aqui, porque nós também tínhamos, até essa altura do campeonato, nós tínhamos aqui essa região de fundo, certo? Então, até esse momento aqui, nós tínhamos uma estrutura de baixa, certo? Tendência de baixa, poderíamos procurar operações de venda. Na retomada, o preço permaneceu aqui. Então, aqui sendo um bom ponto para entrar em operação de venda, nós poderíamos até ter vendido aqui, em alguma área aqui, e até realizado o lucro dessa operação. Quando o preço retomou, chegou aqui embaixo, nós poderíamos ter retomado o lucro da operação de venda. Mas veja só que interessante o que aconteceu depois. Ele rompeu nessa barra, e ao invés de dar continuidade para baixo, no dia seguinte, o preço voltou direto, e rompeu aqui o topo, rompeu o nível de oscilação principal. Calma aí. Calma aí, cara. Nós temos uma estrutura de baixa, e o preço está rompendo regiões de topo, isso aqui tem algo errado. É possível que nós tenhamos agora uma reversão de tendência, o preço inicie agora novas estruturas de tendência de alta, ou um cenário mais provável, antes de ter uma reversão de tendência, geralmente o preço costuma ficar um pouco mais consolidado. Tratando aqui do mercado brasileiro, antes de reverter uma tendência, ele consolida ali por várias barras. Pode até os próximos dias aqui ser consolidado, porque ele negou a continuidade da tendência. A partir do momento que ele nega a continuidade de uma movimentação, ele vai tentar uma movimentação diferente. Então, ao invés do preço subir direto, como ainda tem muitas pessoas batendo na venda, aí o preço fica travado, o preço fica consolidado. Ele nem sobe nem desce. E olha só o que aconteceu aqui nos próximos dias. Subiu, subiu, voltou, e aí ficaram assim, várias barras aqui nesse meio. Então, aqui nesse cenário de consolidação, ou você opta por operar a consolidação, com forma de scalper, ou você não opera, ou você aguarda, se você tem um perfil um pouco mais de tendência, você aguarda o mercado romper algum desses níveis, demonstrar novos níveis de estrutura, e você procura operar uma tendência. Aqui, não vou entrar em parte operacional agora nesse tópico, vamos deixar para os próximos minutos de vídeo. Agora, nós vamos falar do nosso terceiro ponto, da nossa terceira coisa que eu analiso antes de entrar na operação, e é justamente essa queridinha aqui, que tem por nome áreas de valor. São as regiões de valor do preço. E aqui nós podemos ramificar em três tópicos, suporte e resistência, que são topos e fundos, e nós podemos usar áreas de valor com referências em média móvel. Já trazendo um exemplo aqui, que nós já apresentamos aqui nesse vídeo. Olha só, time, pegando aqui essa tendência de baixa, eu tenho aqui essa região, que é uma região de valor, certo? Se eu pegar aqui esse topo, ele também é uma região de valor. Essa região aqui de topo. Essa outra região aqui de topo, também é uma região de valor, que são regiões de suporte e resistência. Nesse momento, como o preço está abaixo desses níveis, aqui são regiões de resistência. E aqui, como o preço deixou alguns fundos e está trabalhando acima desses níveis, aqui esse ponto é uma região de suporte. Aí você pode me perguntar, Saulo, como assim, cara? Por que esse topo aqui é uma região de valor e esse topinho aqui não é? Por que esse topinho aqui você não marcou com uma região de valor? É bem simples de explicar isso. Porque as regiões de valor, ela parte a partir de um nível de oscilação principal. E esse topo aqui, ele deu início a uma pernada que é caracterizada como nível de oscilação principal. Agora você pode me perguntar também, tá, e por que essa pernada aqui, ela não é o nível de oscilação principal? Por que essa outra pernada aqui não é o nível de oscilação principal? É bem simples de responder isso também. Porque os níveis de oscilações principais, eles precisam romper o fundo da movimentação anterior. Observe que aqui eu tinha essa região aqui e nessa barra aqui, o preço rompeu forte o suporte anterior. Nós tínhamos também esses níveis aqui que foram rompidos nessa barra aqui. Então, aqui iniciou o nível de oscilação principal. O preço, ele voltou novamente aqui nesse pullback. Essa pernada aqui de baixo, ela não conseguiu romper esse fundo aqui. Então, essa pernada aqui sozinha, ela não é o nível de oscilação principal. Só com base nesse carinha aqui, não temos uma região de resistência. Porém, depois o preço fez isso daqui e aí rompeu. Nessa barra aqui, rompeu esses fundos. Então, agora pegando da máxima, que foi aqui, aproximadamente nessa região aqui, pegando dessa máxima, o preço rompendo aqui, agora nós temos um nível de oscilação principal. E essas pequenas pernadas aqui foram micro-oscilações. Não romperam fundos. Não fecharam barras abaixo do fundo principal. E é por isso que aqui nós não temos nenhum nível de oscilação principal. Ele pode continuar subindo aqui. A partir do momento que ele romper para baixo, romper esses fundos aqui, Então, pegando dessa máxima até aqui, nós teremos um nível de oscilação principal. Só para recapturar, para você entender por que eu estou falando disso. Então, regiões de valor, nada mais nada menos do que isso. Os topos das oscilações principais e os fundos das oscilações principais. Todas essas regiões aqui são regiões de resistência. E essas regiões aqui de baixo são regiões de suporte. E nós podemos usar também as médias móveis. Vou pegar aqui, por exemplo, a minha média móvel exponencial de 20 períodos. Vou colocar ela em uma tendência de baixa aqui. Como o preço rompeu aqui esse fundo, vou ajustar direitinho aqui a minha região, tá? Vou apagar isso aqui e apagar isso aqui. Eu tenho aqui a minha região de fundo e o preço aqui nessa pernada, ele rompeu o fundo da minha região. Nós temos aqui já uma estrutura de baixa, certo? Como nós falamos anteriormente. E observe a média móvel. A média móvel está encostando no preço e muitas vezes a barra usa as médias móveis como regiões de resistência ou regiões de suporte. Aqui, por exemplo, com algumas outras confluências, houve diversas pessoas que ganham dinheiro aqui vendendo nesse ponto, baseado na média móvel exponencial de 20 períodos. Baseado na resistência que a média móvel aqui apresentou. Não vou me estender muito em regiões de valor porque tem mais algumas coisinhas que nós vamos trazer aqui e nos próximos passos nós vamos deixar mais claro. Inclusive, eu já quero trazer agora o quarto passo. Na verdade, a quarta coisa que eu olho antes de entrar em operação que já está mais próximo do momento onde eu clico no mouse em comprar ou vender. que são os gatilhos de entrada. Os gatilhos de entrada, time, é um sinal que leva a uma operação porém não só baseado ao gatilho de entrada. O gatilho de entrada tem que estar junto a outras condições como, por exemplo, junto a regiões de valor, junto a estrutura de mercado e junto ao direcionamento. A partir do momento que eu tenho esse checklist completo, então eu procuro o meu gatilho de entrada. O gatilho de entrada, por exemplo, pode ser um candlestick como o engolfe, como o candle martelo que nós vamos trazer alguns exemplos agora mesmo. Um gatilho de entrada também pode ser o momento onde o preço quebra uma linha de tendência, onde ele rompe uma linha de tendência ou até mesmo baseado na média móvel. Quando o preço toca na média móvel exponencial de 20 períodos seguido de um passo a passo que nós também vamos trazer aqui, pode ser um gatilho de entrada e você entrar baseado na média móvel, baseado em uma quebra de linha de tendência ou baseado em um padrão de candlestick. Todas essas situações são gatilhos de entrada e nós vamos detalhar um pouco mais esse assunto agora. Vamos lá. Tim, aqui, por exemplo, trazendo a situação que nós já estamos trabalhando para ficar mais familiar. Já sabemos aqui todo o contexto, né? Estrutura, tendência do mercado e a região de valor que nós estamos. Agora, digamos que nós estamos procurando já o momento de entrar em uma operação. Como eu não posso entrar em qualquer lugar a qualquer momento, eu preciso do gatilho de entrada, né? Da confirmação. Aqui, a minha média móvel está abaixo do preço. Então, visando uma operação de venda que eu estou querendo fazer aqui porque a tendência está de baixo e a minha média móvel exponencial de 20 períodos não está confluindo aqui, ela pode até atrapalhar. Então, o que eu faço? Eu prefiro aqui até tirar essa média móvel. Tiro essa média móvel e analiso só o Bryce Action porque a média móvel é um pouco atrasada nessa situação. E é por isso, inclusive, que eu não fico usando a média móvel sempre aqui porque muitas vezes a média móvel, principalmente a de 20 períodos, de períodos mais baixos, elas são mais atrasadas. Elas servem para outro tipo de análise que nós vamos falar adiante. É mais provável que eu ache aqui um sinal de candlestick de repente um rompimento de uma linha de tendência. Olha só, aqui eu tenho uma linha de tendência, certo? Uma linha de tendência de alta. Eu estou em tendência de baixa, porém, o preço está subindo aqui para fazer correção. Subindo para fazer correção. se ele de repente chegasse aqui e rompesse essa linha de tendência aqui que eu tenho de alta, sendo que o contexto, todo o cenário me mostra força para baixo e o preço rompeu a linha de tendência de alta, aqui eu tenho um sinal de entrada. Por quê? Eu não estou entrando aqui só baseado no rompimento da linha de tendência. Eu estou entrando baseado em estrutura, em direcionamento do mercado e em regiões de valor. Eu estou aqui em uma região de valor, uma região de venda. Ou de repente aqui, depois dessa barra eu posso ter um engolfo, posso ter um martelo, que são alguns exemplos que eu gosto de trazer aqui que são mais frequentes. Olha só aqui essa próxima barra. Aí não, hein? Olha só, time, que delícia. Aqui é um engolfo claro. Por que um engolfo claro? O engolfo ele é representado por duas barras. Uma barra engolindo o corpo da anterior. Observe que aqui eu tenho uma barra vermelha que está engolindo o corpo da barra verde. Isso daqui é um padrão de candlestick chamado engolfo. E aqui é um gatilho de entrada desde que esse padrão aconteça em uma região favorável. Aqui sim nós poderíamos ficar confiante para entrar em operação de venda. aqui nós iríamos vender no fechamento dessa barra. Agora, time, digamos que você não entrou aqui nesse primeiro sinal. Vamos supor que você é um pouco mais conservador e você está aguardando um sinal mais conservador. Então, digamos que você marcou aqui uma linha de tendência. Você conectou aqui esse pavio aqui, esse fundo a esse pavio aqui, esse fundo e aí a linha de tendência ela ficou assim. O sócio está aqui um pouco mais. Ok. E aí ficou assim a linha de tendência. O preço respeitou aqui e continuou. Você pode entrar em operação de venda também quando o preço romper essa linha de tendência. Sendo que estamos em um cenário de baixa porque já trabalhamos aqui todas aquelas situações. Então, agora sim nós podemos entrar baseado em um rompimento de linha de tendência aqui. Aí, olha só aqui. O preço continuou descendo. Pau! Aqui rompeu. Nessa barra aqui muito forte, rompeu a linha de tendência. Então, aqui também você poderia entrar na operação de venda. Agora, observe que pelo fato de ser um cenário um pouco mais conservador, o seu risco retorno acaba não sendo tão bom quanto foi se você entrasse aqui. Porque se você entrar aqui, já vamos falar sobre saídas, mas o seu stop, ele deveria vir mais ou menos aqui acima nessa região e o seu alvo é com uma relação de risco retorno favorável. Você não pode assumir e perder mais do que a quantidade que você ganharia. Então, nesse caso aqui em específico, era melhor você entrar nesse sinal aqui, nesse engolfe, do que você entrar aqui no rompimento da linha de tendência. Porém, o rompimento da linha de tendência muitas vezes vai ser um ótimo sinal e vai deixar uma relação de risco retorno. Muito boa. Analisando essa mesma situação aqui, o preço tinha deixado esse nível de oscilação principal aqui e rompeu. Então, aqui deixou uma região de fundo. E observe que aqui nós temos um candlestick também chamado martelo. Esse carinha aqui vermelhinho. e observe que o martelo está em uma região de fundo, está em uma região de suporte, tem uma região de valor aqui. Se você é uma pessoa, é um scalper, que você opera em uma frequência um pouco maior, você opera na compra, na venda, na compra, na venda, mesmo em uma tendência de baixa, provavelmente você entrou em uma operação de compra aqui, se você é uma pessoa um pouco mais agressiva. Por quê? em uma região aqui de fundo, em uma região de suporte, o preço deu um sinal de candlestick. Olha só que aqui é um candle martelo. E a próxima barra confirmou. Como assim a próxima barra confirmou? A próxima barra fechou um engolfo, fechou acima do candle martelo. Então, meio que aqui nós temos dois padrões de candlestick em um. Além de termos aqui um candle martelo, nós temos um engolfo que confirma aqui o candle martelo. Então, se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, gosta de entrar mesmo com probabilidades não tão muito altas, provavelmente você pode ter entrado aqui na compra. Mas, levando em consideração que você está iniciando, você não opera na alta frequência, é melhor você entrar em operações que têm uma probabilidade maior. Time, e sem perder tempo também, já para e os nossos pontos de alvo. Outra coisa também muito importante, além dessa estratégia que eu trouxe para você, eu quero fazer um convite também para você. Quero convidar você aqui para nossa comunidade VVDC, lá você aprenderá de forma linear, diversas estratégias que eu uso no meu dia a dia, estratégia como essa, com regras objetivas, onde eu explico início, meio e fim da estratégia, o que eu estou usando, se não souber nem mexer em plataforma, não souber os conceitos iniciais, lê o ensino, mas se você também já tiver consistente, já ganhar uma grana frequentemente, lê o ensino direitinho, a maneira de como você deve pagar imposto, para não pagar demais nem de menos, a Receita Federal não ficar na sua cola, ensina um pouco da Psicologia do Trade, como eu enxergo as coisas, o meu gerenciamento, tem algumas lives exclusivas lá da mentoria, então você pode ter acesso a essas lives também, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp, o WhatsApp está ali, respondemos o mais rápido possível, você tem acesso também ao grupo no Telegram, um grupo exclusivo para alunos, então você pode entrar e interagir diretamente conosco, com toda a galera que já está no time, você pode conferir todos os detalhes no link que está aqui na descrição desse vídeo, belezinha? Vai lá dar uma conferida. Agora vamos voltar aqui para o vídeo, vamos para a quinta coisa, a quinta coisa que eu olho antes de entrar em operação, são os pontos de Stop Loss e os pontos de alvo, então de modo geral, saídas, o Stop Loss é o lugar que você irá sair se a operação der errado, e o alvo é o lugar que você irá sair da operação com lucro, a operação deu certo e você saiu com lucro da operação, então as definições de alvo Stop são bem simples, são autoexplicativas na verdade, olha só, nesse contexto aqui, nós já sabemos que aqui é um sinal de entrada, então eu entrei em uma operação de venda, eu sei que aqui acima eu tenho uma região de resistência, certo? Porque aqui eu tenho o topo de oscilação principal, o preço fez isso, rompeu o fundo, voltou e continuou, aqui eu tenho o topo de oscilação principal, se o preço romper aqui essa região de topo, já não faz mais sentido eu continuar na operação de venda, porque a premissa de baixa ela muda, o preço rompeu o topo de oscilação principal, isso já não é mais indícios de uma forte tendência de baixa, então não cabe mais eu continuar vendido, logo, se eu vendi aqui, eu posso deixar o meu stop loss aqui acima, posso deixar o stop loss aqui nessa região, nessa linha, acima do topo da oscilação principal, e onde fica o meu alvo, é interessante que você pegue um alvo que seja no mínimo o mesmo tamanho que você está assumindo perder, a mesma quantidade de dinheiro que você está assumindo perder, você projete isso para o seu alvo, então digamos que aqui você está assumindo perder 100 reais nessa operação, é interessante que você também assuma ganhar 100 reais nessa operação no mínimo, porém levando em consideração a consistência a longo prazo é interessante que você define um risco retorno 1,5 para 1,2 para 1,1 assim você está assumindo perder 100 reais então você ganha 150 reais 200 reais nessa operação se o seu stop loss está aqui deixe um alvo aqui nas regiões de fundo porque também são pontos de suporte então quando o preço chegar por exemplo aqui descer é tocar aqui nessa região ele pode chegar próximo dessa região aqui e querer voltar para fazer outra correção né rompe um pouquinho fundo e depois volta ou até mesmo nem rompe o fundo o preço chega aqui chega próximo do fundo volta para fazer uma correção para depois voltar de novo então aqui é um bom ponto de saída na região de suporte vamos ver aqui agora o final dessa operação time levando a razão que você entrou aqui stop aqui e alvo aqui embaixo vamos acompanhar olha só as linhas aqui estão embolando né mas já sabemos que nós as linhas aqui embolaram tudo mas já sabemos que nós entramos aqui stop aqui e o alvo teria ficado aqui abaixo o preço chegou aqui no nosso alvo e já está tentando corrigir essa operação mas essa torna do campeonato já teremos embolsado o lucro dessa operação maravilha time show de bola né agora uma recapitulação bem rápida de menos de um minuto primeiro observe o direcionamento amplo do mercado assim você já tem uma visão que você deve dar preferência para compras em tendência de alta e você deve dar preferências para venda em tendência de baixa em segundo aproxima um pouco mais e comece a observar a estrutura se o mercado tiver em consolidação você opera de uma forma tiver tendência de baixa ou de alta você opera de outra forma fundos observe se o preço está próximo de uma média móvel seja de 20 períodos de 50 ou de 200 períodos o quarto ponto onde você já vai entrar em operação é engatilhar uma operação procure o gatilho de entrada o gatilho de entrada pode ser um sinal de candlestick pode ser a quebra de uma linha de tendência para dar continuidade na tendência principal pode ser um toque na média móvel e antes mesmo de você entrar na operação mesmo já tendo o gatilho de entrada você define os seus pontos de saída define stop e alvo e aí é show de bola bom espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo se eu ajudei não esquece de deixar aquele likezão para o algoritmo do youtube entender que nosso conteúdo tem valor que nosso próximo vídeo